Nesse vídeo eu vou te ensinar a remover pessoas e objetos desnecessários da cena. Vem comigo! Porra! Tudo isso? E aí, de boa? Eu sou o Bruno e hoje eu preparei um tutorial pra você remover pessoas e objetos desnecessários da sua cena. Muitas vezes você tá fotografando em um local que tem muita gente ou tem muitos objetos desnecessários, que não somam nada na sua foto e na hora que você tá fotografando, você não consegue retirar essas pessoas nem consegue retirar os objetos. Então pra isso nós utilizamos o recurso do Photoshop tornamos a nossa foto mais agradável, sem tanta poluição visual, sem tanta distração. Então é isso aí, já deixa seu like no vídeo e bora pro tutorial! Já estamos aqui com o Photoshop aberto e a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma cópia de segurança da sua foto. Então com o atalho Ctrl J, você vai duplicar a foto e agora você vai apertar a tecla L. Automaticamente o programa vai selecionar a ferramenta laço e você vai fazer um contorno no objeto que você quer eliminar. Por exemplo, se eu quisesse eliminar essa nuvem aqui eu ia fazer o contorno nela iria apertar o atalho Shift F5 vai abrir essa janela e aqui em Conteúdo, selecionar Sensível a Conteúdo. Vou apertar em OK o programa vai fazer uma leitura e vai eliminar o objeto selecionado. Se eu apertar o atalho Ctrl D a seleção vai sumir e também eu posso remover objetos maiores. Vou remover a pessoa da foto vou selecionar ela por completo e vou dar um Shift F5 Sensível a Conteúdo vou clicar em OK o programa vai fazer uma leitura e eliminou a pessoa da foto ficou um errinho aqui mas eu posso repetir o processo vou circular o erro Shift F5 ele corrigiu Ctrl D para desfazer a seleção a sombra ficou aqui mas eu posso corrigir fazendo o mesmo processo e assim eu consigo remover a pessoa por completo antes depois estou com outra foto e uma situação bem comum é ter pessoas atrás da foto e isso são distrações não soma em nada em nossa fotografia e o ideal é você eliminar tudo que esteja causando distração na sua foto então eu vou fazer aqui o mesmo processo vou circular o que eu quero remover vou remover esse porte também posso remover objetos maiores como esse coqueiro agora eu vou te mostrar outra situação que pode ocorrer eu quero retirar esse coqueiro que está atrás da cabeça da modelo eu vou aqui fazer minha seleção não vou fazer uma seleção tão trabalhada já que é só para exemplificar vou apertar o Shift F5 sensível a conteúdo vou clicar em OK veja que ele não conseguiu fazer a remoção de forma eficiente a partir do Photoshop 2019 nós temos um recurso totalmente inovador você vai vir aqui em editar preenchimento com reconhecimento de conteúdo ele abriu aqui a nossa imagem e tudo que está em verde é onde ele vai utilizar para fazer o preenchimento dessa área essa bolinha com sinal de menos é onde eu posso retirar as áreas que eu não quero que ele utilize para fazer o preenchimento vou retirar toda a modelo vou retirar também o cachorro o coqueiro eu não quero que ele utilize eu quero que ele utilize somente o céu para fazer o preenchimento dessa área eu apertando Alt o sinal de menos vira mais e eu posso pintar aqui e dizer para o programa que eu quero que ele utilize essas áreas que estão em verde para fazer o preenchimento aqui o programa já terminou o reconhecimento e você vê que já melhorou bastante com relação ao que estava vou apertar aqui em OK ele criou aqui uma nova camada eu vou selecionar com a camada de baixo e apertar CTRL E para achatar essa imagem que é unir as duas camadas e agora eu vou fazer o refinamento com a ferramenta carimbo eu vou selecionar aqui uma área que eu quero copiar e vou passar aqui lentamente com a dureza entre 0 e 20 vamos ver aqui o antes e o depois e eu posso remover também toda essa galera daqui esse coqueiro tudo com essa técnica agora me diz aí se esse tutorial não merece o teu like então além do like já se inscreve aqui no canal ativa as notificações para você receber mais dicas como essa também me segue lá no Instagram underline brunofotos primeiro link aqui na descrição então é isso aí tamo junto e até o próximo vídeo e aí Obrigado.